Aumente o som. Isso, pode aumentar o som. Você vai ouvir agora um podcast diferenciado. Podcast DJ Jonathan. Podcast DJ Jonathan. Pode aumentar o seu assintonia. Papo que eu viajei. Querendo essa boquinha. Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pro outro planeta. Joga pra lua, vai. Joga essa bunda, vai. Joga pra lua, vai. Joga essa bunda, vai. Joga pra lua, vai. Joga essa bunda, vai. É no baile de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba. Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada, assanhada. É no baile de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba. Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada, assanhada. De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Ela ficava louca toda assanhada, assanhada Açanhada no baile de rua que ela se acaba Se acaba, se acaba Ela fica maluca toda assanhada Assanhada, assanhada Sei, 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 sei Sei de nada que ela me viu Na rua da água Botando o fã no fã no fã no fã no fã no fã no bê Um pouco distante Satisfaz, tô na onda, 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 onda Eu vim pro Hollywood Controla a vida, vem por cima Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima E toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima E eu vivo Hollywood Ela vem por cima e toma 55 dias me adora Quer ir pra Dubai Mas vou levar pra minha goma É mais uma turma Fica chapada de Colômbia Quer usufruir Fica de toda a vida Minha gana chapada, bufana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapada, bufana, fala que me ama Toma, toma, toma Eu vou ali onde Toma, toma, toma Vai, que vai Toma, toma Gkes O que vai, que vai O que vai? Em abundance Dança, 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 dança Dança, dança, dança Eita, porra! Vamos! Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Eita, porra! Vamos! Dança, 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 dança Apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Abaixa e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me vinciei Agora eu tô apaixonado por onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Nada doida tá, pra sentar pro pai essa mina Sabe como faz aí por cima, que cana encontrar se preparar E eu vou socar mais moreninha, bonitinha, dubum, dubum, não toma, coloca Otadão, toma, coloca Otadão, toma, coloca Otadão, moreninha, bonitinha, dubum, dubum, não toma, coloca Otadão Essa vai especialmente para todas a donzela Que gosta de joga bunda, que gosta de joga Desce, desce Desce, desce, cá Sobe, cá Desce, desce, cá Sobe, cá Desce, desce, cá Ela tá ligada, não procede, se fobia Tu vai ter que tomar, vai tomar, colocadão Até o dia clarear Uma voz safada, abusada, cheia de má intenção É libina, ela desce, vai, moleque, tá gostosão Ela desce, rebolando, usa um poder de sedução Etamina, sem vergonha, que vem no reboladão Toma colocadão, botadão Toma colocadão, botadão Moreninha, bonitinha, dubum, dubum, não toma, colocadão Otadão, toma, colocadão Otadão, toma, colocadão Otadão Moreninha, bonitinha, dubum, 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 não toma, colocadão Otadão É puto com FG, cachorrada com PL Que tá tocando daquele jeito que você merece Você quer marretada do Tom? Muito quer porradeiro de leve Você quer marretada do Tom? Muito quer porradeiro de leve Você quer marretada do Tom? Muito quer porradeiro de leve Quer marretada do Tom? Muito quer porradeiro de leve Você quer marretada do Tom? Muito quer porradeiro de leve Quer marretada do Tom? Muito quer porradeiro de leve Você quer marretada do Tom? Muito quer porradeiro de leve Pego sem dó Pego sem dó Pego sem dó Pado Carvita do peco do pado Carvita do peco do pado Carvando sua cabeça topa do Tom Ela toma botada, vai Ela toma botada, vai Ela toma a botada, vai A costela, ela toma a botada Ela toma a botada, vai Ela toma a botada, vai Ela toma a botada, vai A costela, ela toma a sua É puto com FG Cachorrada com PL E tá tocada Daquele jeito que você merece Você quer barretada do Você quer barretada do Minha mãe tá me procurando Perguntou onde cê tá Perdo perdido com os criados Cruzeiro do Neymar Perdo perdido com os criados Perdo perdido com os criados Cruzeiro do Neymar Tudo no sigilo aqui não pode celular Não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo aqui não pode celular Não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo aqui não pode celular Não pode quem tem compromisso Elas fulana piscina Depois fulana 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 D'oas fulana piscina D'oas fulana piscina D'oas fulana piscina J'oas fulana piscina É fulana piscina Eu vou ficar aqui não pode celular O favela, o favela Oh, oh, favela Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Retripeu-se fiela, conhece a sua lei Entre becos e viela, conhece a sua lei Nunca dão mancada a trapa do menino rei A trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei, a trapa do menino rei Menino rei, trapa, 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 trapa do menino rei O favela, o favela, ô, ô favela Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre becos e viela, conhece a sua lei Entre becos e viela, conhece a sua lei Música Música Tenta, tenta, tenta Tenta, tenta, tenta Pintão, novinha Novinha do baile funk gosta de dar uma sentada Então novinha Pique não, pique não, pique não É o MC Maguinho mandando paz assanhada É o MC Maguinho mandando paz assanhada Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce, gostoso, desce, gostoso Na onda, na onda tu dança, remexe e balança Na onda dá nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desco, 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 desco Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda dá nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desco, 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 desco Na onda tu dança, remexe e balança Na onda dá nada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desco, 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 desco DJ Jonathan 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus cria te pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te derra Acabou essa guerra, para de graça Nós que fechou o quadrado Criminal Kremlin, o que tu fazer? Vai, passa no rádio Nós gosta de jogar esse jogo sujo Fala com o trem mais caro Outro alemão caiu no chão Que nós deixou enguiçado Tem vários com barra de Brab Então brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto É com o que deixa furado E para de fazer música de amor Só quis deixar meu legado Que quando a Maria nascer Mesmo a falar se o pai ele é brabo Muito novo na pista Vai na conquista Acostumado com a mídia Zero bocada no burro Super no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é um pique de cria De robozão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Esse carro guarda deu na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te quer E tudo é de fato O que parece ser o que você pensa que é Puta leva de ralo Falsa amigo Usufrui e depois mete o pé Pode marola Banda buscar o que no arquer na loja Então puxa relíquia Esse menor não tá sempre na moda Clusa, titimi, cajóis Da que eu vulgo nas costas Na street é firme é só tu pesquisar Dez carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te quer Ei mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Ei, ei mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Ei, ei mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Eu vou dançar de quatro Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile Que é o DJ que faz gostoso Eu vou dançar de quatro Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile Do DJ que faz gostoso Balaja, balaja meu cando, botei dentro Fica de quatro Fica de quatro De quatro De quatro Fica de quatro Fica de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Ei Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça Ei Mototax, eu quero que tu me leva no baile de favela pra dançar a beça Eu vou dançar de quatro, vou rebolar gostoso Eu danço pro DJ do baile que é o DJ que faz gostoso Eu vou dançar de quatro, vou rebolar gostoso Eu danço pro DJ do baile que é o DJ que faz gostoso Ela gemeu quando eu botei terra, eu vou tocar no tapão, eu vou tocar no tapão Ela gemeu quando eu botei terra, eu vou tocar na beça Fica de quatro, fica de quatro De quatro De quatro Para de mentir olhando lá pra cara Deixa de se bombar que eu já sei de tudo Faz um tempo que você anda graves, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo um bolo alto e raço? Fala de mentir olhando na minha cara Deixa de se bombar que eu já sei de tudo Faz um tempo que você anda graves, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo um bolo alto e raço? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de costa, desço em cima e você gosta Quando eu desço e me acabo quando eu fico de lado De lado, de lado, de lado, eu empine e você gosta Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de costa, desço em cima e você gosta Quando eu desço e me acabo quando eu fico de lado De lado, 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 eu empine e você gosta Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na gás, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu é que eu costumo mentir Será que tô sendo bobo, altíssimo? Fala de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na gás, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu é que eu costumo mentir Já que tô sendo bobo, altíssimo Tu, 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 tu Gosta, não gosta? Fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando Mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Manda pra lente, pó que pó que pó Manda pra lente, pó que pó que pó que pó que pó Fica aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Dá mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Manda pra lente, pó que pó Manda pra lente, pó que pó que pó que pó que pó Pé, 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 pé no pó Não, não, não duvida de mim que eu aguento a noite toda Que eu vou tirar minha roupa, que eu vou tirar minha roupa Tudo, tudo no sigilo, nada, nada é esplanado Vai me botar gostoso, esconde-te até tudo quarto Bota que bota que bota que bota que bota de fato Bota que bota que bota que bota de fato Bota que bota que bota que bota que bota de fato Não duvida de mim que eu vou te pegar a noite toda Na onda da p***, eu vou com força Tudo no sigilo, nada is pra nada Te bota, te bota, te bota, te bota, te bota Não, não, não duvida de mim que eu aguento a noite toda Que eu vou tirar minha roupa, que eu vou tirar minha roupa Tudo, tudo no sigilo, nada, nada, é esplanado Vai me botar gostoso, esconde de dentro do quadro Podcast DJ Jonathan Eu já escolhi o que deixa a novinha alegre Um pirulito pop e um matosinho de Jack Um pirulito pop e um matosinho de Jack Um pirulito pop e um matosinho de Jack Eu já escolhi o que deixa a novinha alegre Um pirulito pop e um matosinho de Jack Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem, 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 vem Tome, vem Podcast DJ Jonathan Tome, vem, Tissarinha Rela Fran Tissarinha Rela Fran Tissarinha Rela Fran Tome, vem, Tome Vem, tu sarinha relafem Toma, vai tomando Vem, tu sarinha relafem Toma, vai tomando Toma, vai tomando Toma, toma De sarinha relafem Toma, toma De sarinha relafem De sarinha relafem Toma, toma Vem, toma, vem O sarinha rela vem De sarrinha dela vem, de sarrinha dela vem Vamos Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Vou por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Vou por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Vou por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Vou por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Vou por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo Vou por dentro a barriga, só pra tu perder o juízo